O que é isso? Você sabe o que ele vai cantar mais uma hora? É isso aí, Rondi. Rondi, o que é perfeito? Você já viu isso? Rondi, o que é isso? Você se deu como um fadal em um barco de barco Eu quero ser especial Você é tão especial Mas eu estou agindo I'm not worth it What the hell I'm doing here Cause I don't belong Yeah, yeah, yeah But I'm not worth it I'm not worth it What the hell I'm doing here And I'm not worth it I'm not worth it What the hell I'm doing here I don't belong Yeah 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 Obrigado.